Olá, vamos a nossa meditação de hoje, mas sempre antes temos um recadinho de missões. É maravilhoso poder fazer a vontade de Deus enquanto nós vivemos. É maravilhoso poder ser bênção para os outros, levar a palavra da verdade, levar o amor, levar atos de amor à nossa doação, o nosso coração, nossas palavras, a nossa oração. E o Ministério de Leões, 24 horas diante do Senhor, tem feito exatamente isto. Estamos levando o avivamento, levando as torres de oração, torres de adoração, levando os gedeões mirins, crianças intercessoras, e os gedeões tim, adolescentes intercessores, e também os gedeões jovens, missionários, até os confins da terra. Preparando a igreja para a vinda de Jesus, levantando o sisteminha de sobrevivência com o alimento que as nações pobres podem produzir, que nossos irmãos podem produzir. Conheça um pouco mais de missões, 24 horas, no nosso site. Aí está, gedeões24h.org, veja o que nós temos feito. E seja um intercessor pelas nações. Venha conosco numa viagem missionária. Ou seja um mantenedor, contribuindo. Aí está a nossa chave Pix. Deus te abençoe. Vamos à nossa meditação. Hoje o título é Homens Malignos. Baseado em Provérbios, capítulo 24, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Vamos ler de novo. Bem, às vezes as pessoas olham uma pessoa que tem muito dinheiro, um bilionário, uma pessoa que é muito, muito rica, tem um carro muito bom, mora numa mansão, tem dinheiro para comprar o que quer, para fazer o que quer e fica com inveja daquele que tem tudo, mas não sabe exatamente quem é aquela pessoa e como ela vive. Muitas pessoas que têm muito dinheiro hoje vivem do crime, vivem de lavagem de dinheiro, das drogas, da prostituição, do tráfego de drogas e de pessoas. E a Bíblia nos aconselha, não tenhas inveja daquele que é maligno, aquele que trabalha para o mal. Na vida, as pessoas ou trabalham para Deus, para o bem, ou trabalham para o mal. Tudo que é pecaminoso, tudo que está fora da lei do Senhor, tudo que está fora do que a Bíblia nos ensina da ética cristã, é trabalhar para o mal, seja no vício, seja nos pecados do sexo, seja qualquer coisa que vai insuflar para o mal. Hoje, quantos filmes, quantos desenhos animados, hoje quantos livros, quantas revistas se destinam exclusivamente para o mal, e às vezes a pessoa ganha muito dinheiro com isso, fica riquíssima, fica até famosa. Mas não tenhas inveja de homens malignos, não tenhas inveja daquele que prospera por causa do pecado, nem queira estar com eles, porque caminhar junto com eles é trabalhar para o mal, diz aqui, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Seu coração maquina violência, isto mesmo. O pecado, ele vem para roubar, matar e destruir. Não importa se é de uma vez ou se é lentamente. A tarefa do pecado é morte, morte. Mas, que você possa desejar o bem, que você possa trabalhar para o bem, que você possa fazer coisas boas, servindo ao Senhor com alegria, servindo ao próximo, amando a Deus acima de todas as coisas. Para isso fomos criados. E amando ao próximo como a nós mesmos. Amando ao próximo como Jesus nos amou. Isso forma a cruz, a vontade de Deus, servindo a Ele em primeiro lugar, e servindo uns aos outros. Que você possa ter uma vida bonita, que sua vida possa trazer luz para os outros, e sabor sendo o sal da terra. Nada de inveja, porque o mal é condenação, mas o bem é para o louvor do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.